Você não suporta mais tanta realidade Se tudo tanto faz, nada tem finalidade Então pra que viver comigo? Eu não vou ficar pra ver Nossa ponte incendiada Nossa igreja destruída Nossa estrada rachada Pela grande explosão Que pode acontecer No nosso abrigo Olhei pro amanhã E não gostei do que vim Sonhos são como Deus diz Quando não se acredita neles Deixam de existir Jurei por sua alma Mas há de mim que perdi Me perdi Há de mim que perdi Me perdi Agora vou me perder Nesse planeta conhecido Incluí novos mistérios que ficaram escondidos Naquelas palavras calcadas Na sua carga De adeus Meu corpo vai sobreviver Mesmo estando ferido Até na hora de morrer Eu não vou me dar por vencido Porque sei que meus perdões Vão estar bem ao lado de todos Me perdi Gostei Olhei pro amanhã E não gostei do que vim Sonhos são como Deus diz Quando não se acredita neles Deixam de existir Jurei por sua alma mais Admito que perdi Obrigado 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 ум Obrigado O que é meu amor? É só uma garota O que é meu amor? 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 O que é meu amor?